Boa noite, irmãos do Axé. Tudo bem? Estamos aqui direto do Santo Espírita Templo de Ogum e Caboclo Rompinudo. Viemos trazer para vocês mais uma cantiga em homenagem ao povo cigano. Vamos! Arriba, cigano! É uma cantiga de autoria própria do terreiro. Arriba, cigano! Estava na rua sem saber o que fazer Quando vi aquele homem que veio me socorrer Estava na rua sem saber o que fazer Quando vi aquele homem que veio me socorrer Mas ele é seu Vladimir O rei do violino que veio me acudir Mas ele é seu Vladimir O rei do violino que veio me acudir Lá vai na rua se sabe o que fazer Eu não vi aquele homem que veio me socorrer Lá vai na rua se sabe o que fazer E aquele homem que veio me socorrer Mas ele é seu pai de mim O rei do violino que veio me acudir Mas ele é seu pai de mim O rei do violino que veio me acudir Lá vai na rua se sabe o que fazer Eu não vi aquele homem que veio me socorrer Lá vai na rua se sabe o que fazer Eu não vi aquele homem que veio me socorrer Mas ele é seu pai de mim O rei do violino que veio me acudir Mas ele é seu pai de mim O rei do violino que veio me acudir Vamos, tchau, privado! Inscreva-se e deixe seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E assista o vídeo até o final. Não esquece. Obrigado. Tchau.